Sim, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje é mais um simulado exclusivo para o concurso do Banco do Brasil. Então, acesse agora mesmo a descrição deste vídeo e resolva primeiramente o simulado em PDF. Depois assista a nossa correção e também deixe um like aqui no nosso canal. Então vamos lá para as questões do nosso simulado de hoje. Então estamos chegando ao nosso terceiro simulado, você sabe, simulados para o Banco do Brasil, todo sábado aqui no canal do Mestre Mário. Primeiro nós temos um texto, na sua prova para este concurso também terá um texto. Vamos ver o que pede. No texto, compreende-se a agricultura familiar como, ou seja, você já pode ir fazendo e sintetizando o que é a agricultura familiar, de acordo com o texto. É bem simples aqui para você compreender. O que é a agricultura familiar? Ela consiste em uma forma de organização social, cultural, vamos já marcando aqui. É uma forma de organização social, cultural, econômica e ambiental, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias e não agropecuárias de base familiar. Então, a agricultura familiar, ela está baseada na família. Desenvolvidas em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. Então, essas atividades são desenvolvidas no meio rural. Gerenciadas por uma família com predominância de mão de obra familiar e apresenta papel relevante para o desenvolvimento do país. Então, é desenvolvida, tem como base a família e tem a predominância de mão de obra familiar. Mas por que ela é importante? Ela apresenta importante função para garantir a segurança alimentar. Preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada, para a proteção da agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais. No cenário nacional, a agricultura familiar responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária, uma quantitativa interessante. E é responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Então, ela é importante. Olha os dados aqui. 30% do valor bruto da produção agropecuária é respondido à agricultura familiar. Eles surgem, são oriundos da agricultura familiar. E mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros também têm origem na agricultura familiar. Considerando-se o número de estabelecimentos rurais, a agricultura familiar consegue empregar três vezes mais do que a agricultura não familiar. Por que ela emprega mais pessoas? Porque ela ainda tem muito trabalho braçal, como se fala. Não há investimento em máquinas e tem base à própria família que vai produzindo. Compreende-se a agricultura familiar como a mão de obra estabelecida em cooperativas de cunho pecuário? Em qual parte aqui está falando das cooperativas? Pode ser que sim, em determinados lugares esteja relacionada a essa agricultura familiar, a um grupo de agricultores que vendem para uma cooperativa. Mas aqui, quando você faz a leitura do texto, não há trechos que falam sobre isso. Então, é muito importante você compreender que pode ser que isso ocorra. Mas no texto, isso daqui está extrapolando as informações presentes no texto. A agricultura familiar é a mão de obra estabelecida em cooperativas de cunho pecuário? Não, e lá também, lá está falando de quê? Da agropecuária. Compreende-se a agricultura familiar como uma atividade de base familiar e de mão de obra predominantemente familiar. Quando a gente volta aqui ao texto, é isso daqui mesmo. Até grifei aqui ainda há pouco, olha aqui. Gerenciadas por uma família com predominância de mão de obra familiar e tem um papel importante para o desenvolvimento do país, olha aqui. E não agropecuários de base familiar. Então, a agricultura familiar tem como base a família. A família é trabalhar ali para produzir determinados produtos. Por isso que a letra B está corretíssima. Agricultura familiar é uma forma de organização social na qual são trabalhadas apenas atividades agrícolas. Fique atento. Apareceu apenas, sempre, nunca. Já volte mesmo e verifique se é somente atividade agrícola, como aqui no contexto. Olha aqui. Logo aqui no começo fala, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias e também não agropecuárias. Então, como fala aqui, apenas atividades agrícolas, não. Tem atividades não agropecuárias, como fala lá no texto. Olha aqui. Atividades agropecuárias e não agropecuárias. Então, descarto. A agricultura familiar é uma agricultura que exerce um papel dispensável para o desenvolvimento. Será que é dispensável? Muito fácil esse texto aqui. Aí, logo no comecinho do texto, vai falar. Consiste em uma forma de organização social, cultural, econômica. Olha aqui. E apresenta papel relevante. Se é relevante, é importante. Se é importante, não é dispensável. É uma atividade familiar de ênfase cultural? Não. Há ênfase nela em que? Na agropecuária. Olha aqui. Forma de organização social, cultural, econômica e ambiental. Mas a ênfase dela é na produção, nas atividades agropecuárias e não agropecuárias. Então, posso descartar também a última alternativa. O fragmento do texto em que o vocábulo em destaque foi substantivado é Primeiro ponto. Você precisa compreender o enunciado. O que é algo substantivado? Eu tenho aqui, por exemplo, jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta. Jantar é um verbo. Se eu vier aqui e colocar o jantar, aí aqui eu já tenho o quê? A palavra precedida de um artigo é um substantivo. Então, é importante você compreender dessa forma que é substantivar uma palavra, mudar de uma classe de palavra para a classe de palavra substantivo, em qual ele foi substantivado. A imagem, sua imagem, imagem aqui já é um substantivo. Para eliminar o trótis. Trótis que é o nome de uma pessoa, então, se é nome de pessoa, é um substantivo próprio, não é isso? Descarto também. Uma técnica, a técnica, substantivo também. A assinatura, substantivo. E se eu estiver fazendo a barba e escovando os dentes de um impostor, de um eu apócrifo? E aqui, nesse caso, aí você vem aqui e fala, mas eu é um pronome pessoal. Só que, neste caso, aqui está falando eu. Tem algum verbo depois? Está conjugando alguma coisa? Eu estudo, por exemplo? Não. Observe aqui, antes dele tem um artigo. A palavra precedida por um artigo, você vai se lembrar de quê? Aí ela vira um substantivo. Então, esse pronome pessoal aqui, neste caso aqui, é uma palavra que foi substantivada. Ela virou um pronome. Então, o eu. Então, eu estudo. Aqui eu tenho o quê? Um pronome pessoal. Agora, se eu disser o eu, aí precedido por artigo, você já sabe. Então, aqui é um substantivo, que é o caso da última alternativa, que é a correta. A respeito da formação do plural dos substantivos compostos, quando os termos componentes se ligam por hífen, podem ser flexionados dois ou apenas um deles. Então, aqui está falando de quê? Do plural dos compostos. O substantivo composto que não apresenta, então fique atento aqui, já circule, embora esteja de maiúscula, não apresenta flexão de número como matéria-prima. O que diz o enunciado? Há substantivos compostos que podem ser flexionados os dois termos ou um. Aí você vai se lembrar do san. Sempre que for formado lá o substantivo composto, por um substantivo mais substantivo, ou então substantivo mais adjetivo ou substantivo mais numeral, os dois vão para o plural. Então, memorize o tio san. Em qual das alternativas não apresenta flexão de número como matéria-prima? Qual que é o plural de matéria-prima? Eu vou falar o quê? São matérias-primas, não é isso? Então, em qual os dois não irão para o plural? Precisamos de ver em qual alternativa os dois não irão para o plural. Água substantivo, benta adjetivo, águas-bentas, então descartei. Batalhas navais, não é isso? Então, substantivo mais adjetivo, olha o tio sande. Então, já descarto também, porque os dois vão. Bate bola, bater é verbo. Verbo é uma classe de palavra invariável. Então, o correto seria o quê? Bate bolas. Por isso que a alternativa sexta correta. somente o substantivo vai para o plural. Verbo não vai para o plural. Batata, substantivo, mais doce, salgado, bom, ruim, adjetivo. Se é adjetivo, os dois vão para o plural. Obra-prima, substantivo e adjetivo, igual matéria-prima, matérias-primas, obras-primas. Então, descarto também, a alternativa é... Então, vamos lá. Faz o plural com palavra-chave, com dupla possibilidade. Então, aqui nós temos que ter duas possibilidades de flexão. Então, vamos lá. Palavra-chave. Primeiramente, ela é composta por um substantivo, mais outro substantivo. Então, posso falar o quê? Palavras-chaves. Não é isso? Mas e qual é a outra forma de fazer também? Eu poderia falar o quê? Palavras-chave. Então, o que você tem de compreender? Quando é formado por dois substantivos, aqui o composto, por dois substantivos, pode variar. Podem variar os dois, ficaria palavras-chaves, ou pode variar somente o primeiro. Ah, mestre, mas por que aqui varia só o primeiro? Por quê? Este segundo está limitando o primeiro. Quando ele limita e caracteriza, somente o primeiro vai para o plural na percepção de alguns gramáticos. Agora, o que você vai observar? É uma palavra ou é uma chave? Então, neste caso aqui, é uma palavra, não é chave. Então, como é palavra, esse chave aqui estaria funcionando como um adjetivo, porque ele está... Não estou dizendo que é um adjetivo. Ele está caracterizando aqui o substantivo palavras. Então, pode ser feito dessa forma. Em qual alternativo? Lugar comum. Aqui eu tenho um substantivo e aqui eu tenho um adjetivo. Então, o correto seria o quê? Lugares comuns. Apenas isso daqui. Agora, não poderia, não tem outra forma. Guarda roupa. Guarda, que é verbo, ele guarda a roupa. E aqui é substantivo. Você sabe, verbo, adverbo é palavra invariava. Então, o correto seria o quê? Guarda roupas. Ah, mestre, outro dia eu estava vendo, falando que os guardas civis, os guardas noturnos estavam os dois no plural. Por quê? Aqui é adjetivo e aqui é um substantivo. Guarda não é uma pessoa, então substantivo, substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Aço é o quê? É um substantivo e liga. Não é liga de ligar, não. Liga aqui também é um substantivo. Assim como palavra-chave, então eu teria o quê? Aços, liga, ou então, aços, ligas. Podem ir os dois ou pode ir somente o primeiro. Quando o segundo caracteriza, limita o primeiro, somente o primeiro vai para o plural. Seria neste caso aqui. Então, aqui a alternativa C está correta. Amor perfeito, amores perfeitos, substantivo mais adjetivo. Só uma forma. Abaixo, advérbio. Advérbio é palavra invariável. Então, não pode ir para o plural. Então, o correto seria o quê? Abaixo, assinados. A única em que temos duas possibilidades é a alternativa C. abaixo estão transcritos trechos do texto em que são propostas alterações da posição do adjetivo. Isso daqui as bancas cobram ainda. Não muito, mas cobra. Quando inverte essa posição do adjetivo, olha aqui, grandes campeões e fala o quê? Campeões grandes, em qual delas a troca altera o sentido? É tipo, ele é um grande homem e um homem grande. Quando fala, por exemplo, grande homem quer dizer o quê? Que é uma pessoa boa, uma pessoa com princípios, uma pessoa evoluída e etc., que tem qualidades, muitas qualidades. E se eu disser, João é um homem grande, aqui quer dizer o quê? Tamanho. Então, aqui neste caso, quando se troca a ordem do adjetivo, interfere. Grandes campeões são aqueles que têm o quê? Por exemplo, que têm altas qualidades, que têm muitas qualidades, vamos colocar aqui, notáveis, são campeões notáveis. Então, apareceu antes, tem um significado. E se eu disser, campeões grandes, aqui está relacionado a quê? A altura dele, ele era um campeão, eram campeões altos. E aqui seriam o quê? Pessoas notáveis, pessoas que têm muitas qualidades. então, interferiu. Você colocar o adjetivo antes significa uma coisa, colocar depois significa outra. Olha aqui, modernos programas, e se eu disser programas modernos, será que modificou alguma coisa? Não, é o programa moderno e um moderno programa. Neste caso aqui, não interfere. Você consegue compreender o quê? Que seria a mesma coisa, eu poderia usar atuais programas atuais e atuais programas modernos. Então, não interferiu. Ciência do esporte é, na verdade, uma quantidade ampla de informações, ou seja, muitas informações. E se eu disser ampla quantidade, muitas informações, do mesmo jeito, não interferiu. Atleta de alto rendimento é atleta de rendimento alto. Isso aí quer dizer o quê? que é a pessoa que tem um elevado rendimento ou um rendimento elevado. É seus principais concorrentes e os concorrentes principais seriam seus essenciais concorrentes, os seus importantes concorrentes, concorrentes importantes, também não interfere. Isso daqui é bem interessante e as bancas ainda cobram. Lembre-se do exemplo do grande homem e homem grande. O emprego dos verbos destacados no trecho Eu sentava e a felicidade começava. Mostra as lembranças da narradora sobre um fato que ocorreu com ela repetidas vezes. Então, ambos aqui estão no quê? No pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele que indica que uma ação acontecia várias vezes ou que ela acontecia que ela não foi finalizada no passado. Por exemplo, Eu estudava todo dia. Então, pretérito imperfeito é uma ação que acontecia mais vezes. Ela não era finalizada. Se, respeitando-se o contexto original, a frase mostrasse um fato que ocorreu com ela uma vez, ocorreu e acabou, e ao invés de falar Eu estudava, eu falaria o quê? Eu estudei. Pronto, eu estudei a ação já aqui, acabada, finalizada. Aqui, o Eu estudei, eu tenho o quê? O pretérito perfeito. Então, o que pede o enunciado? Retirado o pretérito imperfeito para o pretérito perfeito. Eu me sentaria, vamos ver aqui já, eu já sei que tem que ser pretérito. Futuro, ok, aqui vamos colocar aqui pretérito, não sei qual ainda, vamos ver depois. Se eu me sentasse, se ela se sentasse, aí você já vai observar o quê? Vamos colocar só o modo subjuntivo aqui, ok? Eu me sento, eu sento aqui, já é o presente do indicativo. Eu ficava sentada aqui, é um participio bem na porta. Ok, mestre, mas eu não me lembro desses tempos e modos verbais. Então, você está aqui estudando para concurso, vai estudar verbo, não tem isso não. Então, o que você tem de observar? Aí dá para você ir pelo contexto também, você precisa de algo que ocorreu uma vez. Eu ficava sentada bem na porta do banco, ou seja, eu sentava um dia, depois sentava de novo, sentava várias vezes. Eu sento bem na porta. Aqui não indica um fato que ocorreu, porque é presente. E aqui ocorreu, é o quê? Passado. Aí você já pode descartar também. Se eu me sentasse, olha o se aqui, que vai indicar o quê? Uma possibilidade lá do modo subjuntivo. Possibilidade. Pode ser que, se eu me sentasse, minha felicidade começaria. Aqui, algo que poderia ou não acontecer. Então, se pode ou não acontecer, não é algo que já aconteceu. Eu me sentei bem na porta do banco, minha felicidade começou. Ok. Então, certinho aqui a letra B, porque pretérito perfeito, indica uma ação que aconteceu no passado e foi finalizada. Olha a diferença. Eu estudei em São Paulo. Pronto. Eu estudava em São Paulo, eu estudava várias vezes. Então, essa ação ocorreu várias repetidas vezes no passado. E quando eu falo que eu estudei, foi só uma vez. sentaria futuro, já descarto também. É um enunciado maior, compreenda de que o enunciado fala e vá para as alternativas. A substituição da expressão destacada pelo que se encontra entre colchetes está de acordo com a norma padrão. Gente, isso daqui é colocação verbal, não é isso? Olha aqui. Se tem colocação verbal e tem para substituir, primeira coisa, circule os, pronomes pessoais, oblíquos, átonos. Ou melhor, os pronomes átonos. Circule os pronomes átonos. O que você vai fazer? Pare o vídeo agora e resolva essa questão. Vamos ver se você consegue gabaritá-la. Voltando então. Tem para substituir, primeira coisa é transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo, os dois mais cobrados. Se eu tenho um verbo transitivo direto como complemento, eu uso o e a. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu uso como complemento o quê? Lhe ou lhes. Importante você memorizar isso daqui. Está com o caderno aí? Já pegue e anote também. Ok? Jorge Amado tomava a bebida. Ele tomava o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe. Então, já vem descarto esta alternativa. Ele mostra o quê? A receita. Mestre, eu tenho uma dificuldade enorme em identificar se é VTD ou VTI. Você vai observar o quê? Quando vem aqui sem a preposição, isso daqui é um artigo, se é um verbo transitivo indireto, eu puxo aqui e já põe aqui. Ele vem acompanhado de preposição. Se é verbo transitivo direto, não vem. Ok? Agora vamos lá. Ele bebia. Aí, Pelé bebia. E agora? É verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo? E aqui nós temos no carro. Vou deixar por enquanto. Ele frequentava o quê? O bar. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu posso usar nos. Ah, mestre, mas aqui só colocou o e a. Mas quando o verbo termina em som nasal, principalmente o m, você vai usar o quê? No, na e seus plurais. Nos e nas. Mas se o verbo terminar em r, s ou z, você vai retirar o r, s ou z e vai colocar lo, la, los e las. Ok? Compreendido dessa forma? Então vamos lá. Ele frequentava o quê? O bar. Ok? O bar é o quê? Ele. Eu não posso falar frequentavam ele. Aí eu vou usar ele, é o. E como terminou em som nasal, então o correto seria o quê? Frequentavam no. Por que que não pode ter s? O bar. O bar está no singular. E aqui na frente colocou no plural. O minibar produzia o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, seis mil litros. Eu falo o quê? Produzia eles? Eles eu não posso falar. Então eu falaria o. O minibar produzia os por mês e não o se. Por quê? Porque eles eu uso o pronome oblíquo, átono, os. Descartei também. Letra B. Diolino gostava de mostrar, ele mostrava o quê? A receita. A receita é ela. Ela é a. Como o verbo terminou em R, vamos ver aqui, quando o verbo termina em R, S ou Z, você tira o R. Então vamos colocar aqui, mostrar. E vou colocar o quê? A receita é ela. Aí esse R, ou S ou Z, aí a gente tem que acrescentar o L. Então, mostrá-la, show de bola, certinha. E agora? Pelé bebia. Ah, mas aqui o no é a preposição em. Vamos colocar aqui de novo. Em, mas o artigo o. Ok, mas aqui é muito importante você compreender o quê? Ele bebia. Ok, resolvido desta forma. Então aqui eu tenho um verbo intransitivo. Pelé bebia. E aí eu preciso falar o quê? Não, você já entende. Esse no carro aqui, nós temos o quê? Um adjunto. Adverbial de lugar. Ele expressa o quê? Uma circunstância de lugar. Onde aí você pode falar. Tem dúvida para ver se realmente é um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto? Você vai pôr assim, ó. Onde Pelé bebia? No carro. Se é no carro, é lugar. Então, não confunda um objeto indireto com um adjunto adverbial de lugar. Ah, mestre, mas eu ainda tenho dúvida. Para você saber, para que você tenha um complemento objeto indireto, você precisa ter um verbo transitivo indireto. Ele bebia, eu vou perguntar de quê? Em quê? Não pergunto. Ele bebia. Pode ser pronto. Ele bebia. Ou eu posso falar, ele bebia água. Ele bebia o quê? Verbo transitivo direto. Para que o complemento seja um objeto indireto, que eu possa usar lhe, você precisa de compreender que você precisa de ter um verbo transitivo indireto, que não é o caso do bebê. Essa alternativa vai ser muito interessante. Tem dúvida? Pare o vídeo, volte. Olhe também no PDF que está na descrição aqui do nosso curso, do nosso canal, para você poder resolver a questão antes de assistir à correção. Agora, já trouxe uma questão de nível superior. Por quê? Para este concurso, a prova será bem mais difícil. Passamos ao largo. Tomamos distância, fugimos dele sim. Mas, do mais fundo das nossas consciências adormecidas, fugimos de nós. O conector. Aí você já pegou o seu caderno aí, aposta que você já escreveu. Mas, porém, contudo, no entanto, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, você já escreveu aí. Aí você vai se lembrar que ela indica o quê? Essas conjunções indicam uma oposição. Aí você já vem aqui e vem. O conector destacado introduz uma oposição. Oposição não tem, não tem. Então, não tem alternativa? Tem. Aí você precisa de ver. Passamos ao largo, tomamos distância, fugimos dele sim. Então, está fugindo, está tudo indo em uma direção. Mas, no mais fundo das nossas consciências, você está indo em uma direção. Aí daqui já vem outra. Então, ocorreu o quê? Uma quebra de expectativa. Observe. Fui à festa. Ok. Se você foi à festa, então, você dançou, bebeu, namorou. Mas aí fui à festa. Mas não me diverti. Vamos colocar assim. Se você vai à festa, você já está com expectativa. Nossa, ele foi à festa, ele se divertiu. Mas não se divertiu. Então, isso daqui gera o quê? Uma quebra de expectativa. Isso daqui é uma oposição. Isso daqui é o quê? Uma conjunção lá das adversativas. Vamos colocar aqui. Adversativa. Correto? Então, não indica causa, nem dúvida, nem proporcionalidade, nem consequência do pensamento. Consequência, lá nas consecutivas, vai aparecer a conjunção, por exemplo. Então, o quê? Proporcionalidade. À medida que andávamos, à proporção que andávamos e às outras aí. Também questão de nível superior, agora contendo a ideia de conjunção. Aí nós temos aqui a condição que expressa uma ideia. Gente, tem conjunção? Você já vem aqui na sua prova e coloca assim. Qual é a ideia? O sentido que ela estabelece? Por exemplo, se eu disser, quando cheguei, ela já tinha saído. Já tinha saído. Vamos lá, então. Aí você vem aqui. Essa conjunção, quando cheguei, ela nos dá uma ideia de quê? No momento que cheguei, na hora que cheguei, no dia que cheguei, aí você vai observar o quê? Nos passam a ideia de tempo. E aqui, em qual expressa uma ideia de conjunção? De condição, perdão. Condição é para que uma outra situação aconteça. Irei Irei A festa Se Tiver Dinheiro Ok. Aí o que você entende? Falando nisso, por que aqui em cima tem vírgula e aqui embaixo não tem? Por quê? Você vai separar por vírgula quando A oração subordinada adverbial vier no início da frase, ou intercalada, ou antes da principal. Então, tem. E, neste caso aqui, ela veio depois da principal, no final da frase. Aí não tem vírgula, correto? Então, neste caso aqui, irei à festa se tiver dinheiro. Esse SE, ele expressa uma condição. Qual é a condição para eu ir à festa? Ter dinheiro. Então, em qual alternativa ele vai expressar uma condição? E os mecanismos com os quais podemos minimizá-los têm pouquíssimo destaque se comparado aos de outros tipos de poluição. Então, esse SE aqui, ele expressa uma ideia de condição. Pode ser o SE, pode ser o CASO também, correto? Então, o que você precisa de compreender? Essa ideia. Somente ele vai ter poder... É. Os mecanismos poderão ser minimizados se comparados aos de outros tipos. Então, ele será minimizado somente quando for comparado. Então, a alternativa A está correta. Quando se observa... E, neste caso aqui, você vai observar o quê? Que, neste caso aqui, nós temos esse SE aqui, não é uma conjunção. Ele é uma partícula apassivadora, que é aquela que vem acompanhando o verbo observar. Então, eu falo o quê? Observa-se uma partícula apassivadora. Eu tenho um verbo transitivo direto. Já descartei. Olha aqui. Desorientados pela luz, tornando-se vítimas. Então, neste caso aqui da alternativa SE, isso daqui nós temos um pronome. É um verbo pronominal. Esse SE aqui, ele vem acompanhando o verbo TORNAR. Então, olha aqui. TORNAR-se é um verbo pronominal. Esse verbo pronominal é aquele que vem acompanhado do pronome oblíquo átono. Então, Maria tornou-se. Eu me tornei. É muito interessante você, não posso falar. Eu se tornei, por exemplo, na hora da redação. Então, não expressam a ideia de condição como pede lá no enunciado. Então, aqui você observa que esse SE não tem valor semântico. Ele não tem uma função específica. Então, aqui nós temos esse verbo pronominal. Vamos colocar aqui. O que é um verbo pronominal? O que é um verbo pronominal é aquele verbo que vem acompanhado de um pronome oblíquo átono. Mudanças na duração dos dias causadas por luminárias provocam confusão em relação à estação do ano em que se encontram. Então, aqui eu tenho o que? O verbo ENCONTRAR. Aí eu posso falar que... Não posso falar que ENCONTRAM-se. Por quê? Porque aqui eu tenho uma palavra atrativa. Então, o correto é que se encontram mesmo. Mas aqui vai ser do verbo ENCONTRAR-se. Então, da mesma forma também já posso ouvir. Não tem valor de condição neste caso aqui. Então, você compreende que é sem valor semântico. Olha aqui o verbo TORNAR-se de novo. Olha ele aqui. É a mesma coisa que eu tenho um verbo pronominal. Verbo pronominal é aquele que já vai vir acompanhado pelos pronomes. E é interessante você compreender que em determinado momento, por exemplo, se eu disser vive-se bem aqui. Ok, mas aqui é um verbo pronominal. Ok, está acompanhado do pronome oblíquo átono SI. Mas se eu disser assim, ele vive bem aqui. Aí você vai compreender. Em determinado momento pode ser um verbo pronominal ou em outro momento também um verbo intransitivo, como é neste caso aqui. Então, fique atento ao contexto. Outra questão de nível superior, considere a seguinte frase. Os lançamentos tecnológicos a que o autor se refere podem resultar em comportamentos impulsivos. A utilização da preposição destacada A é obrigatória para atender as exigências da regência do verbo referir-se. Então, quem se refere, se refere a alguma coisa, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Até aqui está afirmando. O que você tem de fazer compreender? Por que tem essa preposição A aqui? Porque eu tenho aqui o verbo referir-se. Porque quem se refere, se refere a alguma coisa. O que você tem de observar? Esta preposição exigida pelo verbo é a virar antes do PR, do pronome relativo. Observe esta frase. O livro que gosto ou o livro de que gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o correto é o livro de que gosto. Vem antes do pronome relativo à preposição. Em qual outra frase nós temos, é obrigatório o uso de uma preposição antecedendo o pronome que? Os consumidores, ao adquirirem um produto que quase ninguém possui. Então, aqui eu tenho um substantivo. Esse aqui é o quê? Um pronome relativo, que retoma o substantivo anterior. É um produto que quase ninguém possui. Ele possui o quê? Com o verbo transitivo direto, você não usa preposição. Então, aqui está certinho como foi construída. Só que não vai ser a nossa alternativa correta, porque não é obrigatório o uso de preposição. A frase está correta, mas nós precisamos de quê? Uma frase em que seja obrigatório o uso de uma preposição antecedendo o pronome que? Muitos aparelhos difundidos no mercado nem sempre trazem novidades que justifiquem. Aí você já pega a sua prova e escreve substantivo. Aqui eu tenho um pronome relativo que retoma o substantivo anterior, que justifica em seu preço elevado. Aqui nenhum termo posterior ou anterior exige o uso de uma preposição. Então, descarto. O estudo de mapeamento cerebral que o pesquisador realizou foi importante. O pesquisador realizou o quê? O estudo cerebral, verbo transitivo direto. Não vou usar preposição. O hormônio chamado dopamina é responsável por causar sensações de prazer que levam as pessoas a se sentirem em alguma coisa. Então, sensações de prazer, aqui eu tenho o substantivo e aqui eu tenho o PR, pronome relativo, leva as pessoas a se sentirem. Então, nada, não tem nenhum verbo, nenhum termo que necessite, que obrigue usar uma preposição aqui, o uso de AI, o uso de EM, o uso de DE, o uso de POR, por exemplo. As pessoas, na maioria das vezes, gostam muito mais do que, gastam muito mais do que o seu orçamento permite em aparelhos que a elas não necessitam. Aparelhos que elas não necessitam. Olha o exemplo que eu dei, exemplo que eu dei aqui, o livro que gosto, não. O livro de que gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Em aparelhos de que elas não necessitam. Então, a alternativa S está correta. Examinador, questão nível superior, Petrobras, e foi bem capcioso, deixou aqui para o finalzinho. Vai fazer redação? Lembre disso aqui, isso aqui vai ajudar muito na hora de fazer a redação. O verbo que vem depois, pede uma preposição, se pede, virá antes do PR, que é o pronome relativo. O verbo que vem depois.